Olá a todos! Há meses estamos aguardando a reforma da Previdência. Dia 22 de outubro ela foi aprovada pelo Senado Federal e segundo o Presidente do Senado, ela entrará em vigor até o dia 19 de novembro de 2019. No vídeo de hoje vou procurar esclarecer de forma prática e o mais claro possível o que realmente muda na vida dos trabalhadores e contribuintes. Todos querem saber se terão seus direitos cortados e o que acontecerá daqui para frente. Sou Isis Souza Araújo, advogada e sejam bem-vindos ao canal. Em vídeos anteriores falei um pouco sobre as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados, mas sempre lembrando que para entrar em vigor precisaria passar pela aprovação do Senado Federal. Isso agora aconteceu e é possível falar de forma mais assertiva com vocês o que acontecerá e como a reforma da Previdência impactará na vida dos brasileiros. Um dos princípios da reforma, segundo o governo, será garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário. Atualmente os trabalhadores mais pobres esperam em média seis anos a mais para se aposentar em relação aos que ganham mais e só recebem o equivalente a metade do benefício desses outros brasileiros que ganham mais. Até hoje havia dois modelos de previdência. A primeira, que é por idade, exigia 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens e teriam que possuir ao menos 15 anos de contribuição. O segundo modelo é a aposentadoria por tempo de contribuição, em que se exige 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, sem fixar a idade mínima. Com a reforma aprovada, a aposentadoria apenas por tempo de contribuição acaba. Mas vejam, ela não vai deixar de existir de uma hora para a outra. É importante dizer que para aqueles que já estão aposentados, nada muda. Para os que já estão no mercado, haverá regras de transição. E as mudanças valerão somente para quem ainda não trabalha e que vai começar a contribuir para o INSS depois da publicação da reforma. Para essas pessoas é que não mais terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse momento, o segurado precisa ficar atento. É necessário que se tenha em mente dois grupos. Quem já contribui para a Previdência, ou seja, quem já é segurado do INSS e quem começará a contribuir após a publicação da emenda. Os trabalhadores que estão próximos de se aposentar poderão ser empadrados em uma das regras de transição propostas pela reforma. Como já disse, elas são uma forma de transição gradual entre as regras antigas e as novas para reduzir os impactos na aposentadoria do segurado. Cada uma das regras exige requisitos específicos, como idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Mas na grande maioria dos casos, os segurados terão que contribuir por mais tempo do que o previsto nas regras antigas. E de maneira geral, a emenda prevê que todas as aposentadorias terão uma idade mínima como requisito. Ou uma pontuação mínima, somando idade e tempo de contribuição. Não existe mais uma espécie de benefício que exija apenas o tempo de contribuição, como existe hoje. Aos novos segurados, aqueles que se filiarem após a reforma, serão exigidos os seguintes requisitos para a aposentadoria. As mulheres terão que ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E os homens, 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição. E dessa forma, não haverá mais a separação entre aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, como existiu até agora. Essas regras foram criadas para aqueles que já estão contribuindo para o INSS. Especialmente aqueles que já estão mais próximos de se aposentarem. Para que não sejam tão prejudicados pelas mudanças na legislação. A reforma da Previdência 2019 prevê quatro regras de transição para essa aposentadoria. Por pontos, por idade mínima, por pedágio de 50% e por pedágio de 100%. Para os professores, serão exigidos 25 anos de tempo de contribuição nas funções de magistério, 57 anos de idade para as mulheres e 60 anos de idade para os homens. Para os trabalhadores rurais, a idade exigida será de 60 anos para os homens e de 55 para as mulheres. E não houve grandes modificações para a categoria. Vou falar um pouco sobre as regras. A regra de transição da aposentadoria por idade. Conforme consta no artigo 18 da Emenda Constitucional. Para quem já é segurado do INSS e quer se aposentar por essa regra, é necessário que sejam cumpridos alguns requisitos. Cumpridos alguns requisitos, para as mulheres a idade mínima começará em 60 anos. A partir do ano de 2020, a idade mínima exigida para as mulheres irá aumentar em 6 meses por ano até atingir 62 anos. Dessa forma, no ano de 2023, a idade mínima da aposentadoria por idade das mulheres será de 62 anos. Para os homens, a idade mínima será se manter em 65 anos, como acontece hoje. Quanto ao valor do benefício, é importante dizer que ele irá cair drasticamente para aqueles que completarem apenas o tempo mínimo exigido para a aposentadoria por idade. Pois o valor do benefício será de apenas 60% da média dos salários de contribuição. Com um aumento de 2% para cada ano de contribuição, que é ultrapassar o tempo de 20 anos para homens, ou ultrapassar o tempo de 15 anos para as mulheres, até o limite de 100%. Na prática, o homem que tiver apenas 20 anos de tempo de contribuição, irá se aposentar com um salário de benefício de apenas 60% da média dos seus salários de contribuição. O homem que tivesse 25 anos de contribuição, por exemplo, irá receber 70% dessa média, e assim por diante. Até o limite de 100%, que ocorrerá somente quando o segurado tiver 40 anos ou mais tempo de contribuição. No caso das mulheres, aquelas que tiverem apenas 15 anos de contribuição, também irão se aposentar com apenas 60% dos seus salários de benefício. Ou seja, todos aqueles que optarem por encaminhar sua aposentadoria mais cedo, serão prejudicados. Pois haverá uma considerável redução no valor de seus benefícios. Com a aprovação da reforma da Previdência, nos próximos anos, acontecerão muitas mudanças. Um dos principais objetivos da proposta é adiar a aposentadoria dos segurados. Mas é importantíssimo reafirmar que todos aqueles que ainda antes da reforma já preencheram os requisitos para qualquer espécie de benefício, terão seu direito preservado, já possuem o chamado direito adquirido. Significa que se você já preencheu os requisitos, a nova lei não poderá tirá-lo de você. Sendo assim, recomendo que aqueles segurados que estiverem próximos de aposentar, procurem um especialista para analisarem todas as possibilidades. É importante saber qual será o melhor momento para encaminhar o benefício, o pedido de benefício. Uma diferença de poucos meses pode produzir uma queda considerável no valor do benefício. Outro recado importante que eu dou a vocês é que essa é a hora de fazer sua filiação ou inscrição no INSS para entrar nas regras de transição e não nas novas regras da reforma. Nos próximos vídeos estarei falando sobre cada uma das regras de transição para que tenham melhor compreensão. Peço a vocês que curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Assim saberão que tem vídeo novo e poderão esclarecer mais dúvidas. Até o próximo vídeo então! Até o próximo vídeo!